Quando alguém é diagnosticado com câncer, se sente abatido, com medo e pensa em um caminho sem volta. É um momento muito delicado no qual abraçamos a nossa fé e esperança. Mas existe um lugar onde mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas e mais de 400 mil atendimentos realizados. Uma instituição que auxilia quem está sob tratamento a transformar a incerteza em alegria de viver. Associação do Câncer. 12 anos.